Olá carinha do YouTube, tudo bem com vocês? E aí pessoal, estamos aqui para mais um unboxing rapidinho aqui do canal Agora é o Iceman, o Bob Drake, o Homem de Gelo Chegou a agorinha E vamos ver se essa peça realmente vale o que estão pedindo por ela Que ela é teoricamente simples Uma peça virada em gelo, não tem tanta textura Vamos ver se o detalhe, quando você está com a peça em mãos Se tem algum diferencial Essa está difícil de sair até da arte Isso aí Não tem base em baixo Certo Junto com o nosso vídeo nós trouxemos o Homem de Gelo da Ivo Moss E o X-Jet da Hot Wheels Estivemos nessa semana o anúncio da tempestade, né? Que está tendo uma polêmica muito grande para laçar o valor dela Muita gente já vai esperar uma eventual promoção Essa agora vem com plástico Esse aqui é o boneco Esta aqui é a base Eu acredito que seja só a base e o boneco Cuidado Eu acho que ele é mais fácil que o outro Cara Impressiona, viu? Aqui é a área do estúdio, né? A base ainda é o chão da mansão Xavier E como isso aqui é aquele poder dele de gelo Realmente não tem que ter textura Mas dá um efeito Em mãos realmente Muito bacana, viu? Depois eu venho Mais pra perto Aqui está aí Deixa eu dar uma olhadinha no... Cuidado Cara Vou te falar um negócio Realmente É parecido como se fosse uma peça de cristal Poder sair daqui da mão O rosto dele Tem um olho, nariz, boca Só que você não consegue ver muito Por conta de ser translúcido, né? Uma coisa que eu não, né? Não tem como a gente deixar de registrar É que o encaixe na perna Da mesma forma Por ser translúcido, né? A gente consegue ver o encaixe O cinto dele Cinto? Olha aqui, ó O X de X-Men aqui no cinto Nossa, gente Nem tá pra ver direito Pera Cara, realmente, olha Só pessoalmente Pra vocês terem noção Do tanto que a peça Parece ser de cristal, né? Realmente O papai não parece com o André? Não, é? Não, olha aqui, ó Parece Porque aqui eu tenho O poder dele, né? E aqui, ó Mas vamos encaixar aqui, ó Tem um lugarzinho do pezinho dele Desenhado aqui Porque o pino também É translúcido Parece que ele tá descalço Tá descalço Encaixou Desceu Sorte dele Que ele tem esse poder Porque se não Caramba Se ele pisasse nesse gelo Não ia sair mais não Vou te falar, viu? A peça realmente Surpreende Espero que Não fique amarelado Por tempo Como eu já vi Algumas pessoas dizendo Que Aqueles cristais Que tem na peça Do ciclope Vão ficando amarelado Espero que não fique É, também A questão Dos encaixes Da perna Você só consegue ver Pelas costas dele Quando ele tá de frente Você não tem Essa Essa visão Então, quer dizer Ele ficando de frente No expositor A questão do encaixe Da perna Não vai Atrapalhar em nada E olha Vou te falar Logicamente Vai ter defeito De pintura, né? Porque não tem pintura Nessa peça Mas Gostei, viu? Me surpreendeu E vai Pro Expositor Junto dos demais X-Men O pezinho Dá uma sambadinha aqui Mas Nada que me incomode Isso não é pra ficar mexendo O tempo todo Deixa eu botar Uma música de samba E ele vai continuar É, né? Engraçadinha Eu sei, né? Gostei Mas, enfim Tá aí Uma volta dessa peça 1 barra 10 Weissman Bob Drake Mais um personagem Do set Dos X-Men E Até o próximo vídeo Com mais Status pra gente Então Tchau Tchau Galerinha Não esquece De deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Tchau Bem Tá aí a peça Como eu disse Só em mãos Pra você conseguir realmente Ter uma noção Do que é Essa peça Que por trás Que por trás Você consegue ver ali Tá vendo Uns encaixes Das pernas Mas Que por algum Sombreamento Ao efeito Do poder dele Saindo Pela frente Você não consegue ver Tá vendo? Tanto ali o chão Que o ex-jet Chão da mansão Poder E tá aí O Bob Não tem como Eu consigo dar zoom aqui No No rosto dele É Não tem como Não tem Não dá contraste Né? Só mesmo Ao vivo Pra poder Ver o diferencial Dessa peça Falou Até mais Tchau